É sair do mundo do claro e escuro, da verdade, do engano, do mocinho e do bandido. Não é isso. Isso é um pouco que interessa. Para nós, historiadores, o que interessa é analisar o regime militar, entender a especificidade do regime brasileiro, suas contradições, que vão explicar uma forma de ler o Brasil que precede o regime militar e que facilita o entendimento do processo de transição. Eu acho que esse é o cerne da questão. No Rio, sim. Rio é outra história. Portanto, não é fazer a dicotomia tão em moda nos anos 60 ainda, meados dos 70, entre Rio e São Paulo, até no futebol. Mas o curioso é o seguinte, São Paulo continua olhando para frente, como em outros momentos, diretas já, momentos de luta contra o regime militar, e o Rio continua olhando para trás. Por outro lado, os defensores do regime militar, muitas vezes, fazem uma leitura pouco crítica, não entendem o livro, não entendem o que eu falo. Então, quando eu faço a crítica da luta armada, eu não estou defendendo a tortura. Isso desde o artigo da Folha, que deu aquela confusão toda. Eu mostro que você não pode trabalhar com dois extremos, a tortura ao desprezível, o crime contra a humanidade, assim como colocar uma bomba no consulado americano. Mas é negável que a gente não pode deixar de lembrar as graves violações aos direitos humanos, que passam pela prisão indiscriminada, pela tortura, pela morte, desaparecimento, pelo cenário de medo, pela censura e tal. Então, nós temos de equilibrar as análises do período do regime militar. Eu acho que essa é a dificuldade. O pesquisador não pode ser partícipe da história. Ele se descona do objeto. Alguns professores que vieram da luta armada. Eu sei que eu estou entrando num terreno que muitos não vão gostar, mas eu não sou candidato a nada. No máximo, a presidente do Santos.